Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo, do programa Lint Passes e Reaction, que vai estar muito bom, o debate está muito bom. Será que o São Paulo, ele vai conseguir fazer esse Flamengo jogar bola? Eu creio que o São Paulo é um cara muito bom, é um bom técnico. E aquilo, será que ele vai ter a chave do Vecharo? Os jogadores vão abraçar o técnico. O Fito Pereira já foi cheio de linha e agora a nova era Sampaoli. O debate está muito bom aqui sobre o Sampaoli e como o Sampaoli deve se comportar dentro do Flamengo para não cair, como foi o Fito Pereira. Lembrando que o jogador também derruba a técnica. Esse elenco do Flamengo ultimamente está difícil, hein? Está difícil. Mas é um elenco multicampeão, né? Então vambora para mais um vídeo aí. Vai deixando aquele seu like, a sua opinião também aqui nos comentários. Claro, eu vou embora para o vídeo. Vai que é bastante bom, eu acredito. A ESPN no Brasil, eu vou embora para o vídeo. Vamos juntos. Muito bem. Eu acho que não há dúvida de que se trata de um grande treinador. Sim. Treinador de futebol. Sim. Com sua filosofia, com seu jeito, com suas questões. A questão, acho que aquela que pega um pouco é a administração. de grupo, de elenco, de relacionamento com torcida, mas principalmente com diretoria. Talvez esse seja o grande ponto de interrogação para dizermos se pode ou não dar certo esse casamento do Sampaoli com o Flamengo. Estou certo ou estou errado, Vitor Birner? Bem-vindo. Boa noite ao senhor. Boa noite. O professor Calçad voltou com a verve afiada aqui, já discutimos fora do ar sobre diversos assuntos. Muito bom vê-lo com saúde. Muito bom mesmo. Boa noite aos fãs e aos fãs do esporte. Raramente o senhor se equivoca e dessa vez você manteve o seu padrão. O senhor não se equivocou. Na minha maneira de ver, tem gente que pensa de outro jeito. Eu só acho que o Sampaoli... A gente precisa entender contextos. Quando o Vitor Pereira chega ao Flamengo, ele chega numa situação de um jeito completamente diferente da maneira como chega o Sampaoli. o Vitor Pereira chegasse agora ao Flamengo, ele não precisaria dizer, olha, não vou reformar a casa inteira, vou só pintar, não precisar chegar cheio de dedos. O Sampaoli pode chegar colocando o pé na porta. Pode chegar mudando a casa, fazendo o que nem o Jean, como é que fala? Arquitetura ampla ali. Redecorando. O Jean de dois em dois meses, ele redecora a casa. Não gastarei nosso escasso tempo respondendo a esse tipo de... Ele pode fazer o que ele quiser ali. E a personalidade dele é essa. Porque o Sampaoli, ele pode olhar e falar assim, olha, ele falou que quer que jogue os melhores. Então, eu estou imaginando que ele vai tentar acumular um monte de talentos, o que é um enorme desafio. Quando a Rescaita voltar, ainda mais. Porque alguém precisa recuperar a bola. Alguém precisa marcar. Alguém, quando o time não consegue pressionar na frente, precisa voltar para recompor atrás. Não sei como isso vai ser, fazer. Porque nenhum técnico até hoje conseguiu fazer isso. Então, para mim, é um grande desafio. Mas ele é um cara que, pela personalidade dele, ele pode falar assim, ah, Gabigol, você fez gol em todas as finais da Libertadores, segundo maior jogador da história do clube, dois contra o River Plate numa final. Ah, legal, vamos mostrar quem manda. Banco, ele faz isso. O Vitor Pereira não podia fazer. Eu não estou dizendo que ele tem que fazer isso. Estou dizendo que ele pode fazer isso. Porque, a partir do momento que o Flamengo traz o Sampaoli, e, apesar de eu achar o Sampaoli mais técnico que o Jorge Jesus, se eu tivesse a opção, eu traria o Jorge Jesus para fechar o ciclo. E, se não desse certo, de fato, ou muda o elenco, aí acaba o assunto de uma vez. Se não der certo com o Sampaoli, vai voltar tudo de novo. Ou seja, o Flamengo trouxe um senhor técnico. Só que o futuro, e eu acho que o Flamengo ia se recuperar com qualquer técnico, é um futuro que, quando a gente fala de tirar o máximo do elenco, incerto. Porque, no final das contas, até hoje, só o Jorge Jesus tirou, desde 2019, o máximo que o elenco do Flamengo à disposição tinha a oferecer. Então, acho que é uma boa contratação. Acho que é um cara que entende muito de futebol. Acho que ele vai fazer o que bem entende e não vai se preocupar em administrar egos e elenco, que era uma preocupação enorme do treinador atual. E vamos ver o que acontece. É, vamos ver o que acontece, né, Paulo Calçad? Vamos ver como o elenco atual absorverá... Tem como adivinhar. Essa postura, essa cara do Sampaoli, que assim vai funcionar do meu jeito. Eu acho que ele tem... Boa noite, boa noite a todos. É bom estar de volta aqui, né? Depois de um probleminha, mas está tudo certo. Pit stop e já está de volta. Pit stop. Ele falou um negócio bem legal ali. Ele falou assim que a cultura futebolística está acima do sistema. É certo. Você tem que entender, naquele clube que você está pilotando, o que ele pensa de futebol, o que a torcida deseja. Agora, a execução disso é por conta dele. E aí vem o sistema, aí vem a série de coisas. O problema é que o Flamengo, tem tanta gente orbitando em torno do Flamengo, é impressionante. O que tem de gente ali em torno são satélites. E é importante que o Flamengo esteja muito bem, porque você vai monetizando muita gente. E aí vem um monte de bobagem. É, Flamengo não pode jogar com três zagueiros. Por quê? Onde é que está escrito isso? Qual é o problema de jogar com três zagueiros? Até porque jogar com três zagueiros pode ainda tornar o time mais ofensivo se você souber jogar. E ele falou isso na coletiva. Você pode ter três zagueiros, zagueiros puros. Ele não falou, Guarani, você pode ter três zagueiros que sabem passar a bola. Então, são baitas zagueiros. Você pode ter três zagueiros que sabem dar um passe, aí você está ferrado. Você pode ter três zagueiros numa linha de quatro. Você pode, né, da linha de quatro, três. Podem ser zagueiros. Está cheio de times, cinco jogam com zagueiros na lateral. Você pode ter quatro zagueiros numa linha de quatro. Manchester City, às vezes, se apresenta assim. E você não vê a torcida do Manchester City. Guardiola, louco, tal. A execução é por conta dele. Então, assim, o fato de o sujeito ter uma ideia diferente do conceito comum, do inconsciente coletivo que orbita o Flamengo e o futebol brasileiro, tem uns atrasos aqui que são fantásticos. Tem gente que está com a cabeça... Pesados. Anos 1980 ainda, né? Então, vocês vão ter que engolir, talvez, no Flamengo, às vezes, com três zagueiros. E ele falou de quando tiver a posse. Quando tiver a posse, não tem nada de estranho nisso. Times no mundo todo jogam assim. Seriam três, dois, cinco. Claro, você tem a tua linha de três. Pode ser dois zagueiros, pode ser um volante. Dois jogadores à frente. Pode ser os dois laterais por dentro. O Manchester City joga assim, vários times no mundo. Os laterais vêm por dentro. Quer dizer, a escolha de onde vai sair o jogador, qual é a função dele, é dele, do Sampaoli. Agora, se ele não tiver resultado, ele vai ser chamado de professor Vardal. Se ele tiver, ninguém vai lembrar disso. Que três zagueiros não podia, agora pode. Então, tem algumas coisas que a gente precisa, algumas etapas que a gente precisa superar. Eu acho que ele, conceitualmente falando, é um baita treinador. Também acho. Agora, administrar o dia a dia é difícil com o Sampaoli e é difícil com o Jorge Jesus também. Então, preciso ter... E outra, só para encerrar esse ponto, os jogadores do Flamengo precisam estar afim disso. Tem muita gente dentro do elenco que ele precisa... Ele falou de emocional do Gerson. Hoje. Precisa chamar muita gente. O Gerson é o menor dos problemas do Flamengo hoje. Ele trabalhou com ele no Olimpíc de Marsella, né? Em termos de emocional, tem gente que está com o emocional mais arregaçado hoje. É chamar um por um, perguntar o que está acontecendo. Ou a diretoria, porque a diretoria sabe. E consertar, deixar o cara ali, sair um pouquinho para consertar. Consertar os problemas e depois voltar para jogar. Porque se não fizer isso, se você ignorar o que está acontecendo fora do campo, com alguns jogadores, o resultado está lá dentro. E aí tem gente que está andando em campo por causa disso. O seu emocional está ok? Ok. Tudo em ordem? Perfeito. Está legal para participar? Então seja bem-vindo, Gerson. Muito obrigado, Paulo. Boa noite para você. Boa noite para os companheiros. Acho que assim, nem vou falar mais do pacote São Paulo, porque acho que já são três, quatro dias, todo mundo falando disso a todo momento. Enfim, que ele é um ótimo técnico, todo mundo sabe. Que ele é um técnico difícil, também todo mundo sabe. Acho que isso está muito claro. A questão para mim é que talvez ele mude a relação que o técnico do Flamengo de agora passa a ter, seja com seus jogadores, seja com os dirigentes do Flamengo. Com jogadores pelo seguinte. Não adianta os jogadores acharem que pela quinta, sexta, sétima vez consecutiva, se as coisas não derem certo, as pessoas vão ficar bradando como muitos bradaram pela demissão do técnico, pela demissão do técnico, pela troca do técnico. Chega, né? Chega. Acho que chega de pedir troca de treinador no Flamengo, chega de dizer que todos os técnicos que por ali passaram são incompetentes, técnicos que inclusive em outros momentos, né? Uns mais, outros menos, mas já mostraram suas qualidades, já mostraram que tem valor. Alguns saem e imediatamente conseguem objetivos até mais difíceis do que fazer o Flamengo jogar futebol, como é o caso hoje do Paulo Souza na Salernitana, que parecia o pior técnico do mundo quando saiu do Flamengo. Hoje já não é assim, já não é visto dessa maneira. Já está melhoradinho. Está fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, acho que está claro que se as coisas não andarem, não vai ser só o Jorge Sampaoli quem vai pagar essa conta. Esse é um primeiro ponto. E os jogadores têm que entender isso. Os jogadores têm que compreender isso. Porque acho que nessa última passagem, a gente já viu com o Vitor Pereira que muita coisa respingou também nos jogadores. A questão é que, a partir de agora, talvez eles sejam os principais culpados na visão de muita gente, se de novo, com outro ótimo treinador, as coisas não andaram. E a segunda relação que muda para mim é a relação com a diretoria do Flamengo. Uma diretoria em geral omissa, uma diretoria que escolhe o técnico e aí fica lá caladinha na dela. Ok, faz as suas compras, porque tem condições para isso. Mas está longe de ser uma diretoria digna de elogios e que tira desse elenco o maior potencial que ele tem, tira desse clube o maior potencial que ele tem. É o Flamengo, com o elenco que tem, com as condições financeiras que tem, com a torcida que tem, poderia estar nadando de braçada no futebol brasileiro e não tem sido assim. Embora pudesse estar sendo assim pela grana. Então, eu acho que é uma diretoria que muitas vezes esteve omissa ou alheia ao que se passava, resolve ali e deixa a pressão em cima do técnico. É um absurdo que se a diretoria tomou a decisão que tomou de demitir um técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, e eu até entendo a decisão pela troca, mas é um absurdo que se ela faz isso, escolhe um outro técnico, o técnico vem, dá errado, é só o técnico que sai. Quer dizer, o Marcos Braz, o Landim, ninguém tem nada a ver com isso. Um modelo associativo. Então, assim, é uma piada, na verdade, nesse sentido. E eu acho que agora, queiram ou não, eles vão ter que participar mais. Porque nós estamos falando de um técnico que demanda e demanda muito... Dá trabalho. Dá trabalho para os dirigentes. Então, não adianta achar que vão ficar ali de braço cruzado esperando para ver se as coisas andam ou não andam, porque o Sampaoli, no dia a dia, dá trabalho. A gente tem inúmeros relatos de gente que trabalha no Santos, de gente que trabalha no Atlético, falando exatamente a mesma coisa. Coisas muito parecidas, são relatos muito parecidos. E, certamente, ele não vai chegar no Flamengo e ser completamente diferente. Talvez ele possa pedir menos, querer menos. Até porque ele deu a entender que considera o que tem no Flamengo uma boa condição. E é, de fato, uma ótima condição. O que eu já acho excelente. Isso, reconhecer isso. Opa! É porque aquela coisa do Sampaoli que pede tudo, talvez não seja assim. Mas ele vai dar trabalho e ele vai demandar dos dirigentes. Algum pedido ele vai fazer. Claro. Você conhece. Vai chegar no final do meio do ano e vai criar um jocadinho. Agora a janela está fechada mesmo. Então, o seguinte, eu não vou pedir nada, mas quando abrir em julho você pede. É isso. É, até porque a grande... A gente está trabalhando com o calendário europeu no Brasil. Embora, pode não gostar disso, mas a realidade é outra. Você vê no início da temporada mais suave e quando começam as trocas, para o grande cenário mundial, a gente entra junto. Então, pode mudar. Agora, ele também tem que ser inteligente. Não adianta ele chegar lá, eu sou Sampaoli, bater no peito e ele olhar. Vitor Pereira, o que aconteceu com ele? Paulo Souza, o que aconteceu com ele? Rogério Senna, o que aconteceu com ele? Então, Dorival Júnior, o que aconteceu com Dorival? Você tem uma série de treinadores que, por motivos diferentes, mas com a base desse elenco, caras que foram... Você já pensou? Se a gente viu ali a última imagem, aquela foto clássica, todo mundo segurando a camisa com o treinador no meio. Você já viu nos últimos anos quantas fotos dessa tem o Flamengo? Os mesmos caras segurando, com o Landinho, Marcos Braz e um treinador novo. Landinho, Marcos Braz, Marcos Braz e um treinador novo. Tem alguma coisa aí? Então, o Sampaoli, se ele também não souber transitar com o elenco, convencer os caras que é possível. E os caras, eu acho que estão muito preocupados. Tem jogador para vencer contrato. Tem jogador com 35 anos que esta fase aqui do time não renova contrato de ninguém. Aos 35 não renova. Davi Luiz tem que renova contrato dele. Vai com 35 anos jogando o que ele está jogando com um treinador novo ou conserta isso ou não conserta. Então, o meio do ano pode gerar muita mudança. Eu não sei se ele tem que fazer isso, Sampa, porque eu tenho a impressão que, assim, quando o Vitor Pereira chega, ele é obrigado a se adaptar a 55 mil situações de um clube campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e com a aparência de que ia reencontrar a sua melhor forma e tal, ia avançar em relação àquele que jogava com o Dorival. Mas só decisões, né? Só decisões. Só decisões. E era um time que tinha problemas, né? Desde o ano passado o time tinha problemas, apesar do Dorival ter feito o seu trabalho, porque ele pegou um time com muitos problemas e fez esse time ganhar dois títulos. A impressão que eu tenho é que o São Paulo chega numa situação tão diferente que é como se um presidente da República tivesse sido eleito e ele está num momento de extrema popularidade por conta da impopularidade do que tinha ali. Do seu antecessor. Do seu antecessor. E ele tem que chegar aí rapidamente, fazer tudo o que precisa, porque talvez daqui a alguns meses ele não consiga mais fazer as modificações ou aprovar, se fosse no governo, alguns projetos que ele aprovaria logo depois da eleição. Que passado algum tempo, a não ser que os resultados sejam muito bons e rapidamente, e que as ideias de jogo dele, num futebol rebuscado, num futebol que não é fácil de executar, num senhor treinador que é o Sampaoli, funcionem numa velocidade muito rápida. Então, eu acho que ele não tem que medir consequências e limites agora. Agora ele tem que fazer tudo o que ele acha necessário sem pestanejar. E a responsabilidade aí vai no que o Jean disse. Chega, vai para os jogadores, vai para a diretoria. Nesse momento, o técnico passa a ser, entre aspas, o presidente da instituição. Ele tem por um pequeno período, subjetivamente, quando a gente fala, objetivamente, vamos dizer assim, quando a gente fala de poder, o direito de fazer o que quiser. Porque ele pegou uma situação muito ruim. E quando ela melhorar, eu não sei se o Flamengo volta a ser o campeão da Libertadores do Brasileiro. Então, é a hora de ele, literalmente, colocar o pé na porta. E se ele achar que precisa de mudanças radicais, faça. Se ele achar que precisa, ah, vou manter, conversa, faça. Mas o que ele tem que fazer de mais radical, tem que ser feito já. Então, é isso aí, na ação. Mais um vídeo aqui, eu vou ser bem breve aqui. E três pontos importantes em me chamar a atenção desse nosso react aqui. O primeiro foi a comparação que... Não foi uma comparação, mas a fala do Jean Aude, ele dizendo que o Flamengo, ele tem todas as condições de mandar no futebol brasileiro, igual o Bayern de Munique manda na Alemanha, né? O Flamengo ser hegemônico no futebol brasileiro há anos e anos aí, né? Tem a maior torcida, o melhor elenco. Então, mesmo não precisando do bom futebol, tem o melhor elenco e também tem o melhor faturamento da América do Sul. Então, o Flamengo tem um dos melhores CT da América do Sul. Então, o Flamengo, ele tem todas as condições, sim, de ser hegemônico na América do Sul. Por que isso não está acontecendo? Falta de escolher um planejamento correto da diretoria? Falta de convicção em escolher um técnico? Pode ser também, geralmente, a gente sabe que o Flamengo tem isso. Mas o que está faltando no Flamengo é um trabalho consistente, igual o Abel Ferreira está fazendo no Palmeiras. O Abel Ferreira, se tivesse um Abel Ferreira no Flamengo, pode ser qualquer técnico, até o Dorival e o JJ, o Flamengo poderia ser hegemônico. Não era certeza, mas tinha a chance para ser. Outro ponto que o Vitor Birne também chegou a citar é sobre a situação do técnico que passaram com os jogadores. Desde o JJ, tudo o que aconteceu dentro de campo, tudo o que aconteceu de ruim dentro de campo, sempre caía na culpa do técnico e nunca dos jogadores. Ultimamente, isso está mudando. Então, os jogadores estão se sentindo pressionados, ultimamente. Então, é aquilo. Principalmente agora com a saída do VP, os jogadores estão sendo muito cobrados pela torcida. A torcida está vendo que nem sempre é culpa do treinador. Então, aquilo. Será mesmo que o treinador tem culpa de tudo que acontece dentro de campo? Então, os jogadores têm que assumir essa responsabilidade. Outro ponto que só para encerrar foi o Calçad, ele chegou a citar que essa imagem dos dirigentes do Flamengo contra o treinador no meio, sendo apresentado várias vezes durante essa atual gestão, tornou repetitiva. Falta de convicção na hora de escolher um técnico. Falta de... Falta de respaldo da diretoria em cima do trabalho do técnico. Pode ser, só que essa imagem se tornou muito repetitiva no Flamengo, né? A cada... Todo ano, pelo menos, no mínimo, em dois técnicos. Vamos lá. Diretores e apresentador. Só técnico. Falta nem jogador. Se tornou muito repetitivo. É uma coisa que falta a convicção da diretoria na escolha de algum técnico, né? Porque a cada seis, sete, oito meses aí, o Flamengo está trocando de técnico. Não é uma coisa legal. E o trabalho também não desenvolve outras metodologias. Cada técnico tem sua metodologia. E na hora do jogador tentar absorver, às vezes não dá ali, como aconteceu com o Vitor Pereira, né? E é aquilo. O Sampaoli, durante a sua entrevista coletiva, não descarta jogar com três zagueiros, né? Em alguma hipótese do jogo. Então, é aquilo. Vamos ver que o Sampaoli vai aprontar para o Flamengo. E eu creio que ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo. Agora vamos esperar. É óbvio que não vai ter tempo para poder treinar o time. E o próximo jogo já é contra o Nupus. Na quarta-feira, né? Para o Libertadores. Palpite! Está muito cedo ainda. Está muito cedo o Palpite. Vamos embora aí. Deixa o like aí. E aí E aí E aí